É possível orar por aqueles que nos precedem ao retorno à vida espiritual. Na questão 664 de Um Ivo dos Espíritos, São Luís, o venerando protetor da pátria espiritual francesa, também do berço do Espiritismo no planeta Terra, discorre em respeito ao assunto interessante e tópico, firmando a importância, sim, de orar por aqueles nossos entes queridos que já desencarnaram. A oração, discorre São Luís, irá inspirar aquele que, porventura, esteja em uma condição difícil. Vai atrair para ele a presença dos bons espíritos que o secundarão às forças, o inspirando a meditar na bondade de Deus, o intuindo a renovar-se, a pedir por perdão e a ser encaminhado ao socorro necessário, ao refazimento de suas forças, ao refazimento de sua vida. Importa meditarmos que aqueles que nos precedem ao retorno à vida espiritual são qual nós somos no âmbito emocional. Também sentem saudades, também sentem a falta do ninho doméstico, também recordam de momentos que vivemos juntos, momentos bons, momentos ruins, pois ninguém desmaterializa o sentimento de amor. Cabe-nos ressaltar que a vida espiritual é a verdadeira pátria e a vida na matéria é uma passagem, porém uma passagem por deveras importante, tão importante que Deus nos colocou no âmbito da alma o instinto de conservação. Perguntar-se a um homem de 60, 70, 80, 90 anos se ele gostaria de permanecer mais algum tempo entre as vestes biológicas, entre os seus, e ele responderá que Deus prolongue o tempo que for a minha vida na terra. Certamente, o amor é a melodia dos imortais e quando oramos por aqueles que já nos precederam a vida espiritual, pequenos fios, miames sutis do pensamento alcançarão o alto celeste realizando a chamada telegrafia mental, pois os pensamentos traduzem a linguagem universal do amor. Certa feita, o palestrante, espírito e orador, Haroldo Dutra Dias, em visita à casa onde morava Chico Xavier, tem um coloquio verbal com as suas irmãs e elas relatam a seguinte passagem na qual tentaremos traduzir de acordo com a essência que nos pede a questão, o assunto em pauta. Chico atendia, através da psicografia, o receituário médico a uma senhora que estava enferma. A senhora cercou-se de Chico, relatou-lhe os males que lhe afligiam a indumentária fisiológica. Chico Xavier vê aproximar-se o venerando espírito Bezerra de Menezes, doutor da alma, médico espiritual. Então Bezerra de Menezes solicita a Chico uma folha de papel, um lápis em mãos e dita a ele o receituário para que aquela senhora viesse tratar o seu organismo físico. Fim da psicografia, a senhora recebe em mãos o receituário, lê atentamente o nome da prescrição medicamentosa, e com algumas lágrimas nos olhos, confessa a Chico, Chico, perdoa-me, mas eu não disponho dos recursos financeiros para custear esse remédio. Chico então olha para aquela mulher também emotiva e diz a ela, minha senhora, também me perdoe, mas também eu não possuo os recursos financeiros para lhe pagar a soma necessária a essa medicação. O que faremos então, Chico? Então, Chico Xavier consulta doutor Bezerra de Menezes e com muita segurança ele diz, transmite a Chico, diga aquela senhora que pega esse receituário de papel, pique em pequenos pedacinhos, o deposite em um receptáculo e a cada manhã pegue um pedacinho daquele papel, leve aos lábios e gira com um copo d'água. Ali está, através da homeopatia, a medicação. E assim foi realizado, pela falta de recurso na época, por na época ainda não poder dispor de um auxílio do governo para conseguir aquela medicação gratuitamente, aquela mulher foi curada pela sua fé e com certeza, cada minúsculo fragmento de papel tinha o magnetismo, os efluvios depositados pela medicina da alma, pois que a sua fé a curou. Um abraço fraterno do amigo espiritual. Um abraço fraterno do amigo espiritual.